pergunta no canal tem como você mandar o arquivo da imagem que você colocou nos versículos da bíblia não estou conseguindo fazer sozinho vamos lá eu vou então disponibilizar alguns backgrounds para todos né possam baixar aqui no meu drive aqui ó todos são de são nove backgrounds que eu baixei com imagens em alta qualidade que você pode estar utilizando aí também no seu download do Rolex então basicamente depois que você entrar no link que eu vou deixar na descrição você faz o download dessa pasta né vamos fazer o seu download eu vou fazer todos os passos para que vocês possam acompanhar aí do zero vamos fazer ele vai compactar os arquivos aqui e vai fazer esse download feito o download ele vai carregar aqui para mim e eu já vou abrir aqui a mostrar na pasta então ele vai abrir minha pasta de download aqui aberta a pasta e download do botão direito aqui né não em quem tá com windows 11 já é só vim aqui no enrar aqui ó e vim extrair aqui pode sair aqui mesmo essa pasta aqui ele vai jogar tudo dentro de uma pasta e a dica importante é você arrastar isso aqui para sua área de trabalho depois você vai entender que também mais fácil de reconhecer isso lá dentro do rolytics depois então aqui ó na minha área de trabalho já vai ter os backgrounds para o rolytics agora vamos lá para o nosso rolytics e nós vamos colocar esses back aqui dentro o nosso nosso tema aqui para poder estar disponível na hora da projeção então é basta vir aqui em tema tá quarta quinta opção opção aqui no menu de configurações e vamos aqui na linha de plano de fundo abrindo aqui a primeira opção ele abre já nativo e meus vídeos mas é você deve clicar aqui na primeira opção tá e aí você clica aqui em cima e pronto ó ele já abre aqui na área de trabalho você não abrir na sua área de trabalho você clica aqui em cima viu como é fácil aqui ó você deixa a pasta aqui na área de trabalho só clicar aqui e vim aqui já vamos abrir a nossa pasta e clica na primeira imagem segura o shift e clica na última imagem só apertar em abrir ele vai carregar as nove imagens aqui dentro do nosso rolytics prontinho vamos dar um ok mas isso não é suficiente a que a gente precisa criar agora um tema para nós poder utilizar né esse background aí novo que a gente fez então aqui ó bem no canto direito dessa tela vai ter essa essa linha temas aqui nós viemos nos três pontinhos aperta em criar e pronto eu não vou mexer em nenhuma configuração de letra nem nada porque vocês já sabem fazer isso e os vídeos tem aqui no canal se você não assistiu assista nós vamos aqui na primeira opção plano de fundo vamos em alterar e aí sim também é ele abre na cor por padrão na penúltima opção nós vamos lá na primeira que as minhas imagens né que no caso as suas imagens que você baixou de 1 a 9 eu gostei bastante dessa imagem 5 olha que muito bonita essa imagem então vou selecionar ela quando ela está selecionada aparece ela em vermelho destaque é a cor do canal do irmão da live e você dá um ok e pronto ela já selecionou como background aí você pode escolher uma cor aqui talvez preta vamos ver aqui escolher e pode diminuir essa opacidade para que ela fique um pouquinho mais escuro ó vou deixar em 50% na cor preta ela deu né uma escurecida olha só que bonita essa imagem para background posso dar um nome novo aqui vamos colocar aqui new bg new background vou salvar e ela já aparece aqui na minha lateral selecionada pode ver que ela já está aqui né na minha aba de seleção como a nossa dúvida era para bíblia né vamos lá na bíblia abrir a seção aqui embaixo nós vemos que está selecionado um background preto nós vamos clicar na setinha do lado e vamos escolher o nosso configurado aqui ó new bg cliquei selecionei ele né aparece em azul zoom dei um ok e agora sim toda vez que eu fiz que o fazer olha aqui ele já apareceu aqui o fundo né e vai aparecer aí na sua na sua projeção perfeito espero que vocês tenham gostado espero que vocês use a imagem não se esqueça de deixar o like compartilhar esse vídeo inscrever no canal irmão da live deus abençoe a todos